Programa não recomendado para menores de 10 anos. Suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinto o gozo do céu que se derrama no altar. E o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos zoando nesse lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Simbora, banda! Mão se ela em cima, vai! Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ria e congrega. Abala o inferno e esse pau, 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 ou mal. Oh, sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois é a sua hora. A bênção chegou e você vai levar o Brasil. Simbora, ei! Simbora! Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Tem, eu lutei, meu irmão! Tem anjos zoando nesse lugar. No meio do povo, em cima, volta. Subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei! Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Canta comigo lá em cima pra acabar, vai! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Subindo! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É isso aí Boa noite, galera! PHN, como é bom começar assim, né? Pedindo a intercessão dos santos anjos Clamando o nosso anjo da guarda Você vai entender por que a gente começou a cantar assim Tem tudo a ver a história de hoje Com os anjos, beleza? Deixa eu dar uma boa noite pra galera geral aqui Do meu lado esquerdo, o Ministério de Música Canção Nova A galera que arrepia demais, viu gente? Você viu? Começamos pra cima, né? Essa galera aí é fera Na minha frente aqui os cinegrafistas Operadores de áudio Pessoal da ilha de edição ali Central Técnica Um abraço pra todo mundo Deus abençoe a família de cada um Todo mundo aqui trabalhando pra você Pra levar pra você essa proposta do por hoje Não, por hoje eu não vou mais pecar Tá ok? Ó Tem presente pra você que participar do PHN hoje Essa noite é dia de Pix PHN Beleza? Pix PHN é a última terça-feira do mês Agora de março, tá bom? Dia 29 Aniversário da minha mãe, gente Um beijo pra Dona Maria Augusta Dia 29 Última terça-feira do mês Todos os jovens dessa geração PHN Convocados pra fazer um Pix De qualquer De qualquer valor Tá ok? Não é sorteio, tá bom? Nada disso É só um presente Que nós vamos preparar Já preparamos pra você Tá? Mas deixa eu dar uma boa noite pro padrão aqui Boa noite padrão, sua benção Boa noite, Peter Deus abençoe Isso aí, né padre? Tamo junto de novo Tamo juntos Vamos lá juntos E olha o testemunho de hoje É de um cara conhecido, viu? Super jovem Super capacitado Fala um pouquinho dele aí pra gente, padre Opa, ele é natural de Barretos Olha só Lembro da Comunidade Aliança de Misericórdia Tem um currículo Incrível Acadêmico Fantástico, né? Na área da filosofia, teologia, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado Fala mais, Peter? Eita Não, vamos deixar ele falar um pouco também E ele estava aqui, né? No acampamento agora Conosco Já tá praticamente da casa, né? Vira e mexe, ele vem aqui pra estar conosco Tem um coraçãozão assim PHN, né? Tem um coração canção nova Por isso a gente vai se identificando E sempre ele está aqui Você vai conhecer a história dele E você vai perceber a quantidade de conteúdo Que esse cara tão jovem tem, né padre? Bonito ver isso, né? E legal também, você começou cantando aí a música Tem Anjos Voando, né? Isso aí Tem tudo a ver com a história que eu falei Então ele, isso Ele se dedica, né? A evangelização Aí tem um conhecimento enorme sobre os santos anjos E ele vai falar um pouco aí pra nós Mas também falar da sua vida, né? Isso aí A sua história E o quanto Deus agiu aí na sua vida Legal PHN Underline Oficial PHN Underline Oficial Deixa eu voltar a falar do Pix Que é o seguinte Último dia de campanha Tá? Você é convidado A fazer o seu Pix Pra ajudar a canção nova Talvez você não saiba Mas a canção nova Ela não tem propagandas comerciais, tá? A gente não vende o horário Da nossa programação Nós vivemos Da providência Que se revela Que se manifesta Através das suas mãos Tá bom? Então, nessa noite Um incentivo a mais pra você A gente começou bem singelo Acabou ficando recheado aqui O presente, viu? Uma só pessoa, tá bom? Você faz o seguinte Você faz o seu Pix Tira o print Vai aqui no PHN Underline Oficial Que é o nosso perfil do Instagram Vou falar de novo PHN Underline Oficial Tá aqui na tela Aparecendo pra você aí, tá bom? Manda o print pra nós Lá no direct Tá ok? Mandou o print pro direct Da sua doação por Pix Você vai estar concorrendo a isso aqui Vou falar de cada um Dos livros que você vai levar É uma pessoa só, tá bom? A gente vai escolher uma pessoa E vai dar de presente, tá? Administrar a própria vida O negócio mais urgente Do nosso querido Wellington da Silva Jardim Nosso eto Co-fundador aqui da Canção Nova Uma Dor Sem Nome Esse livro é maravilhoso, tá? Pra você que perdeu alguém recentemente Esse livro é incrível Do doutor Roque Savioli Padre Adriano Zandoná Curar-se para ser feliz Padre Adriano que tem uma Uma didática Um jeito todo Maravilhoso De abordar certos temas Geração BHN Monsenhor Jonas Abib O nosso querido entrevistado Não vou falar desse livro Mas você vai ganhar o livro aqui Do nosso entrevistado de hoje E Jovem Sarados O livro do nosso querido Padre Léo Que deu origem A inspiração E ao trabalho de evangelização Junto aos jovens Dos jovens sarados É esse livro aqui, tá? Uma relíquia Tá? Uma relíquia Vai por mim É difícil achar esse livro pra comprar Jovem Sarados Aqui da Canção Nova Tudo novinho Pra você que ajudar a gente No Pix Dessa noite Tá bom? Os seis pra um só Voltando a falar Os seis livros Vai pra uma só pessoa É um presente Tá? Uma forma de retribuição A gente queria dar presente Pra todo mundo Que participasse do Pix Dessa noite Como a gente não consegue Nós vamos escolher algum E dar todo esse presente Aqui pra você Combinado? Vai explodir hoje de Pix Viu, Karina? Explodir Vai arrebentar Beleza? Padrão, vamos chamar então? Chama aí Vamos chamar esse cara então Ele vem lá da cidade de Barretos Aqui no interior de São Paulo A banda já vai preparando o groove aí Tá bom? Cara jovem Conteúdo incrível E ele, essa noite Vai contar um pouquinho Da história dele pra gente Chega pra cá Meu querido amigo Irmão Rafael Brito Entra aí, irmão! Rafael Brito Que honra, irmão! Boa noite, seja bem-vindo! É uma honra minha de estar aqui Nesse lugar tão maravilhoso Que daqui sai Tantas inspirações Para os jovens do Brasil inteiro Que legal, Rafael Ó Muito feliz de ter um Um jovem Qual a sua idade? Desculpa a indelicadeza Jovem Jovem de coração Tenho 39 39 anos Um jovem, gente Um jovem mesmo, de fato Com um conteúdo incrível Super capacitado E com uma história também Que encanta a gente Da intervenção de Deus Na vida das pessoas Deixa eu começar falando Do livro Porque está ali de presente Também pra quem participar do Pix Fala um pouquinho desse livro aqui O Rafael O Rafael já deu de presente Aqui pra mim o livro Deu pro padre E deu já também Pra gente dar de presente Pra quem participar do Pix Olha o livro aí Fala um pouquinho desse livro aqui Rafael Esse livro é o segundo De uma trilogia O primeiro é O Segredo dos Anjos E esse é o Mistério do Anjo da Guarda Especificamente esse livro É pra você aprender Sobre o teu anjo da guarda Quem é Como se relacionar com ele O que a igreja fala Então é um estudo teológico profundo Com uma linguagem simples Pra você se relacionar E conectar-se com o seu anjo Maravilhoso Já já a gente vai voltar A falar do livro Mas eu quis começar Porque ele está no presente ali Do Pix dessa noite Pix Pix Jovem PHN Beleza? Essa noite Vai lá Não deixa de participar não Vamos lá Rafael Vamos começar aqui Então começar um pouquinho Conhecer um pouquinho Dessa história sua Incrível O que aconteceu Cara No período da sua gestação Os primeiros momentos Da sua vida A manifestação Da misericórdia de Deus Que inclusive Fez com que você Tivesse esse nome Rafael O que aconteceu Durante a gestação Do Rafael Então minha mãe Ela ficou grávida Ela ficou grávida de mim Muito cedo Com 14 anos E aqui começa a minha história Porque meu pai não Assumiu a minha paternidade Então mamãe Naquele tempo Antigo Minha mãe tentou esconder A gravidez por 3 meses Mas criança Como você vai esconder A barriga Então durante esse período Quando chega Uns 5 meses e meio De gestação Minha mãe teve Uma complicação Muito séria Por uma situação Que aconteceu De uma briga Que teve com um tio meu Que queria que ela Me abortasse E aconteceu Que minha mãe Disse que não E nessa briga Minha mãe foi para o hospital Com a placenta Já toda estourada Enfim Entrando no trabalho De parto Ficou no hospital Em 1983 Tentando segurar Essa criança Até que então O médico disse Olha Essa jovem 14 anos Ou a criança Escolhe aí E minha mãe Lutou muito E disse não Se for para morrer Vai morrer os dois Naquele momento Ainda conseguiu ficar E eu nasci De 6 meses e meio Praticamente quase 7 Naquele momento O médico disse Olha Ele vai ter só Em torno de 72 horas 3 dias de vida Minha mãe foi para a UTI E uma freira A irmã brígida Lá de Barretos Que batizou a cidade inteira Praticamente Ela falou para minha mãe Como que vai ser O nome do menino E a minha mãe disse O nome dele Vai ser Marcos Aurélio Ela falou assim Muda o nome dele Para o nome do arcanjo De Rafael Porque nós vamos pedir Para que Rafael Seja o padrinho dele No batismo Então sendo que eu estava Na incubadora Nasci com 960 e poucos gramas A irmã foi lá Com conta gotas E batizou com 3 gotinhas Na cabeça E aí a contagem do médico Ele até hoje Está tentando entender Por que eu estou vivo Até hoje Maravilha E a partir disso Já a minha experiência Com os anjos Sobretudo com O querido São Rafael Já começa aqui Que incrível Te ver falando assim Dos anjos Com o livro Esse livro aqui Incrível Que você já começou Falando um pouquinho Nele também Toda essa fé Católica Envolvendo o seu nascimento Mas você não foi criado Bem no berço católico Explica para a gente Isso aí Direito nenhum Minha família toda Era testemunha de Jeová Minha mãe Mas enfim A minha mãe criança Preocupada comigo Ela deixa a freira Me batizar Para dizer Olha se você pode Fazer alguma coisa Para o meu filho Batiza Faz o que você quiser Então eu fui criado Pela minha avó Depois Depois de sair do hospital Vovó me levou Para morar com ela Imagina Eu estou com 39 anos Peter Faz 35 anos Que eu sinto O cheiro da minha avó Que eu sinto Saudade de vovó Vovó foi uma das primeiras Foi o amor da minha vida Junto com minha mãe E com 4 anos de idade Minha avó Muito doente Um dia me pediu Para eu pegar um remédio Para ela Durante a noite Eu sempre dormia com ela No quarto Quando voltei Minha avó Estava tendo Um princípio de aneurisma E o último olhar Que eu vi minha avó Se afastando No carro Era olhando No fundo dos meus olhos Com a boca toda espumando E vovó faleceu Então o que minha avó fez Minha avó escreveu um testamento Para os filhos E nesse testamento Ela dizia O Rafael é muito pequeno E ela pedia Para uma tia minha Minha tia Persiliana Que eu chamo de mãe também A irmã mais velha Para cuidar de mim Porque ela tinha medo Que mamãe por ser muito nova Não conseguiria Claro Cuidar de mim E ela escreve assim Persiliana Cuide do Rafael Porque quando eu Ressuscitar dos mortos Eu quero encontrá-lo No paraíso Eu creio Para ir para o céu Então com 4 anos de idade Eu vou para o Mato Grosso Para Rondonópolis Vivo ali Em Rondonópolis Nós viemos Numa família Bem pobre Bem simples Graças a Deus E eu trago Essa riqueza Desse tempo Com 7 anos de idade Eu trabalhava Vendia picolé Nas ruas E tinha Uma grande dor No meu coração Por mais que eu tivesse Os meus tios O meu tio auxílio Que eu chamo de pai Ele foi uma figura De pai para mim Eu sempre quis conhecer Meu pai biológico Mas eu nunca o vi Nunca o tinha conhecido Então quando chegava A festa do dia dos pais Para mim Era algo terrível Na escola Porque os meninos Eles faziam presentes Para os pais Eu fazia para o meu tio Mas eu também fazia O desenho para o meu pai E eu imaginava Como ele deveria ser De vir me buscar na escola Aquela coisa de criança Mas sendo que era Desse mundo de Jeová Eu lia muito a Bíblia E aquele ano Com 9 anos de idade Passou-se então No dia dos pais De manhã A escola fez festa Para os pais E eu sempre pensando Naquele pai Aquele vazio Como que é Essa realidade do meu pai A tal ponto então Que quando eu chego Em casa à noite Eu estava lendo O primeiro capítulo Do livro do profeta Jeremias Onde Deus diz Antes de você nascer Se gerar do vento Da tua mãe Eu te conhecia E ali eu tive A primeira percepção Com a idade de 9 anos Eu disse Nossa Deus me conhece Antes de eu nascer Então Deus já me conhecia Antes do meu pai Então Deus é meu pai Eu descobri sozinho Lendo a Bíblia Essa paternidade de Deus Então eu me lembro Que me ajoelhei Ao pé da cama E comecei a pedir a Deus Para que ele pudesse Vim falar comigo Como falou com Jeremias Que era um menino Só que Deus não falou nada E naquela noite então Eu fiz um voto secreto Eu fiz uma promessa Que eu não ia mais rezar Para Deus Dentro disso Minha mãe Morava em Barretos Eu estava ainda em Rondonópolis Passou-se o tempo A vida seguiu Eu com 11 anos de idade Estava jogando bola na rua Voltei para casa E vi meus tios discutindo Conversando Falando a respeito de mamãe E diziam que minha mãe Já fazia mais de alguns meses Mais de meses Que estava vivendo na rua Com meu irmãozinho E aquilo me deixou muito Mas muito revoltado Com Deus mesmo Eu disse Poxa vida Já não tenho pai Minha mãe Você não cuida dela Então você é indiferente E não me ama Com 12 anos de idade Eu estava brincando uma vez Na rua ainda De bola com os moleques E aí minha mãe foi me buscar Já uma senhora De 27 anos Super senhora Com um menino no colo E depois eu continuo Que coisa maravilhosa Como é que pode Eu fico impressionado Com a capacidade que Deus tem De entrar na vida das pessoas E fazer o que humanamente Seria improvável Imagina uma criança Já prematuro Foi batizado Na fé católica Porém Com todo esse direcionamento Para outra religião E mesmo assim Dificuldade com o pai Dificuldade com a mãe Você vai perceber Meu querido jovem Você pode ser pai Mãe Não sei Que idade você está Mas você vai perceber Que Deus Entra na vida De alguém E tem o poder De realizar o improvável Deus pode realizar O improvável Na sua vida Fica aí Que você vai ouvir A continuidade Dessa história O padre O padre Gilberto Aqui Rafael Ajuda demais A gente Sempre nos traz Um ensinamento Sempre trazendo Para a gente Aquilo que A igreja nos diz Aquilo que o Rafael Trouxe para a gente Aqui De não rezar De não rezar Para Deus Isso foi um voto Íntimo Não é padre A gente chama De um voto íntimo Um compromisso Um compromisso Que perdura A pessoa traumatizada Decide Tomar uma Atitude extrema Como é que isso pode Afetar a vida De uma pessoa Até o próprio Rafael falou Que ele fez Um voto íntimo Diante de Deus E muitas vezes Quantos de nós Já fizemos Um voto íntimo E geralmente O voto íntimo Ou o voto secreto Que chamam É geralmente ligado A um fato Traumático Na nossa vida Uma decepção Que passamos Situações Que passamos Na nossa vida E aí nós fazemos Aquele voto íntimo Talvez aquela Criança Ou adolescente Que viu Sempre os pais Brigarem E aí Talvez eles dizem Não quero casar Não quero ter uma família Não quero casar Porque sempre viu Os pais brigando E não quer isso E faz um voto íntimo Talvez a pessoa Que foi abusada Na infância Na adolescência E diz Eu nunca vou ter Um relacionamento sério E aquilo Talvez quando a pessoa Faz esse voto íntimo Ache que aquilo Está resolvendo E não está resolvendo Porque o voto íntimo É um compromisso É um pacto Que nós fazemos E imagina Fazer um pacto Com um ato Traumático Da nossa vida Um pacto Com algo Que nós sofremos Aquilo você vai ficar ligado Até você renunciar A esse voto íntimo Porque vai Sempre quando vier Um fato parecido Aquilo vai doer novamente Aquele trauma Vai voltar novamente E o que é preciso fazer Peter É preciso primeiro Procurar Se você já fez Algum tipo de voto íntimo Seja com situações Da sua história Seja com pessoas Como o próprio Rafael Falou Seja com Deus Talvez uma decepção Que você passou Colocou a culpa em Deus É preciso Procurar Depois renunciar A esse voto íntimo E eu aconselho Na confissão Que você for fazer Apresentar para o padre E ali renunciar Diante do sacerdote Aquele voto íntimo Que você fez Isso aí Pedir sempre o auxílio Do senhor E talvez você possa Ter tido Assumido um voto íntimo E conscientemente Você não percebeu ainda Que é um voto íntimo Nós vamos rezar No último bloco Do programa PN Vamos pedir A presença Dos santos anjos Que venha curar O nosso coração E venha nos libertar De todo o voto íntimo Que talvez você tenha Assumido E nem tenha se ligado Tá bom? Nós vamos no intervalo Rapidinho Daqui a pouco A gente está de volta Para continuar essa história Incrível com o Rafael Beleza? Vamos lá Simbora Seja bem-vindo Espírito Santo O meu coração É o teu lar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa também É a tua casa E a minha família É o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Quero ser templo vivo Quero ser templo vivo Vou te levar comigo Quero ser templo vivo Do teu amor Nos pedir que o Senhor Entre na nossa vida Governo nossos instintos Faz muito tempo Que eu não paro um pouco Para pensar em tudo Que eu vivi Já nem me lembro Quando entrei nesse jogo De brincar De ser feliz Em meio a tantos desafios Da vida Da verdadeira vida Eu me afastei Me olhei de espelho E falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Faz muito tempo Faz muito tempo Que eu não paro um pouco Para pensar em tudo Que eu vivi Já nem me lembro Quando entrei nesse jogo De brincar De ser feliz Em meio a tantos desafios Em meio a tantos desafios Da vida Da verdadeira vida Eu me afastei Me olhei de espelho E falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Faz muito tempo Que eu não paro um pouco Para pensar em tudo Que eu vivi Já nem me lembro Quando entrei nesse jogo De brincar De ser feliz Oh, oh, oh Em meio a tantos desafios Da vida Da verdadeira vida Eu me afastei Me olhei de espelho E falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Vai! Quero te abraçar de novo Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Oh, oh, oh Bom demais, viu, gente? Acampamento PHN Julho, tá bom? De 13 a 17 de julho Acampamento PHN Aqui na Canção Nova Em Cachoeira Paulista Tá bom? Fique atento Nas nossas mídias sociais Aqui do Instagram Beleza? Pega aí na derrame oficial Para todos os detalhes Combinado? Belezinha? Então fechou Bom, deixou ele no padrão ali Ô, meu padre Tem um recadinho aqui Com o padre aqui Me lembra aqui, Karina? Fala aí pra mim É do formulário Isso Eu sabia que tinha alguma coisa Explica pra gente Que negócio que é esse de formulário, padre? Então, vou ensinar como chegar lá, né? Ó, vamos embora Não sei se vai mostrar aqui Mas tem a bio no Instagram Geralmente quase ninguém Nós falamos Mas a galera não sabe a entrada Eu mesmo demorei um século Pra entender Então, no perfil PHN Underline Oficial Ali, ali, vale Mostra ali, ó Aí Você vai Tá pegando direito aí PHN Underline Oficial Você vai nessa parte Aqui inicial Onde tem o Aqui do PHN Por hoje Não vou mais pecar E tem um link Em azul Ali Aqui é o formulário Você vai clicar nesse link Que aqui é Onde tem o formulário, né, Peter? Isso aí Vai abrir uma página, né? E aí vai abrir ali O formulário Pra você colocar Todas as informações Vai preencher Seu nome e tudo E coloca o seu testemunho lá Pra nós, né? É isso aí Nós aqui do PHN Nós queremos conhecer A sua história, tá bom? Então nós estamos tendo Essa iniciativa Pra você contar Essa história pra gente Tá ok? Então PHN Underline Oficial Vai na bio Tá bom? É só ir lá no Você abre o seu feed lá normal Tem lá o A imagenzinha do Do PHN Tá vendo? Você clica ali Já cai na bio Bacaninha ali Você preenche Vai cair direto aqui pra nós E quem sabe Talvez Né? Você esteja aqui Contando a sua história Ao vivo no programa PHN Já pensou? Vai ser uma honra pra nós Então Vai lá Faz o seu cadastro Pra gente conhecer a sua história Tá ok? Lembrando que essa noite Tem presente Tá bom? Tá ali, ó Seis livros Incríveis Pra você que participar Dessa noite agora Fazendo um Pix Aqui pra ajudar A Canção Nova, tá? Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Tá ok? Entra lá no aplicativo Do seu banco Coloca lá, né? Entra lá na área do Pix E coloca e-mail E lá no e-mail Você coloca Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Nós vamos escolher Uma pessoa Pra dar seis livros Essa noite Tá ok? Faz o Pix Manda o print Pro nosso direct Tá? Uma mensagem direta Aqui pro Instagram do PHN E aí a gente vai selecionar E mandar um presentão Pra você Tá ok? Então vamos lá Vamos continuar Conversando aqui Com Rafael Brito Vamos entender Rafael Como é que foi Essa intervenção De Deus Porque até aqui É Ferida com O pai Ferida com a mãe Uma gestação Bem conturbada Né? E o Rafael E o Rafael ainda Por cima Revoltado com Deus Porque tentou Porque tentou se apegar A Deus Uma vez que tava Né? Não tinha ali o pai A mãe tão presente Tão ativamente Se apegou com Deus E Deus não respondeu Você rapaz Olha só E aí Vamos dar uma Continualidade pra essa história Então Qual foi Foi um desses fatores Que levou a você A ir pra uma Adolescência mais Desregrada E tudo mais? Com certeza Na verdade Minha mãe Sempre foi muito presente Mesmo estando longe Mamãe Eu não tenho nenhum problema Com ela Ao contrário Minha mãe É o amor da minha vida Sua mãe sempre esteve Presente Apesar de não estar tão perto Exato Ah, entendi A questão era o meu pai A ferida minha é o pai Né? Com 12 anos Um dia Quando eu Estava dizendo Que eu voltando Eu escutei Que mamãe Estava vivendo Nesse tempo de rua Aí foi que eu fiquei revoltado Bom, o tempo passou E quando eu tinha 12 anos e meio Um dia Voltando Porque eu vendia picolé Na rua Voltando do trabalho Vejo essa moça Com o menino no colo Mamãe Né? A gente naquela época Não tinha rede social Naquela época Era telefone Que você discava assim Né? Você falava por telefone Então Quando você mandava uma foto Não era foto atualizada Né? Então uma mãe Linda Com 27 anos Falou assim Filho Mamãe venceu na vida Mamãe casou Com uma mãe muito bom Esse aqui é o seu irmão Nós vamos embora Para Barretos Então voltei Para a minha cidade Com a minha mãe E aí eu deixei A religião Não sei se o Mãe de Jeová Que eu fazia parte Comecei a andar Com os meus primos Com Que não tinha amizade Meus primos Que são meus irmãos Mas saí do núcleo familiar E comecei a conhecer Outras pessoas E foi justamente aqui Que eu comecei a me perder Com 13 anos Eu comecei a beber Para festas Como qualquer adolescente Rebelde Jovem Motivado pelas companhias Exatamente Queria se aparecer também Pela carência em tudo E ali foi me apresentado A maconha a primeira vez Só que Depois a cocaína Não gostei Mas fui introduzido Numa droga Muito estranha Que é o ecstasy Que é uma droga Normalmente de pessoas De classe alta E eu Pobre Usava ecstasy Você fala Como assim? Porque o meu amigo Meu melhor amigo O pai dele era farmacêutico E ele produzia essas coisas Para a nossa região ali Então o que acontece Que nesse período Muitas vezes Eu chegava em casa Acabado Destruído E vi o olhar Da minha mãe Que um dia Minha mãe disse Meu Deus O que eu fiz Para merecer um filho assim Desse jeito Porque eu não sonhei Você assim meu filho Aquilo ali me tocou De um modo Porque no coração dela Ela estava recomeçando tudo Exato Eu te trouxe de volta E você se perdeu Você trouxe de volta Sim Até que então Com 15 anos Dois anos Se passaram Com muita A vida de sexualidade Desregrada Drogas Festa Gastava todo o salário Que tinha Na época Sempre trabalhei Sempre quis ter meu dinheirinho E gastava tudo nisso Até que um dia A gente foi para uma rave Fizeram uma rave Numa chácara Lá em Barretes Perto do Parque do Pião Lá de Barretes E a gente foi na quinta E ficamos até domingo Então ali Era tudo Droga Bebida Mulherada E tudo que você pensar Só que quando chegou No sábado De madrugada O meu amigo Diego Disse assim Rafael Amanhã é a minha primeira Comunhão Eu esqueci Minha mãe vai me matar Você vai ter que ir comigo Para a igreja Falei Eu ir na igreja católica Eu não sou católico Eu falei Eu sou o Tim Jová Tipo Chapado Zoado Fala Aqui Tim Jová Aqui é a sua cara Você está cheio de bala Está cheio de êxase Falei Não Eu sou Vocês são tudo idólicos Não Pois tu vai comigo Senão minha mãe vai me dar uma costa Para falar que eu estava com você Que a gente era muito amigo E ele insistiu tanto Que eu fui com ele No domingo Era de manhã Era a missa Dos jovens Era a missa também Da primeira comunhão dele E aí eu chego Drogado Zoado mesmo Estava ruim Ruim Para quem já usou êxase Sabe que O êxase deixa em você Uma sequela De você ficar com Secura na boca Você está sempre Muito acelerado Você quer de novo Na abstinência Você quer de novo a droga Então estava daquele jeito Na igreja Só que eu fiquei Com um pouco de vergonha Eu sentei no último banco Fiquei lá no fundo Para ninguém me ver Começa a missa Eu nunca tinha participado De uma missa na minha vida O padre entra Começa toda a cerimônia E entra o menino lá E fala Hoje é dia dos pais E nós estamos Rezando pelos pais Que estão presentes E ausentes Hoje é a primeira comunhão De alguns aqui Anuncia Caramba Depois de tanto tempo Sem falar com Deus O dia que eu entro Num lugar Onde se diz que tem Deus Pai de novo Já fiquei Irado ali Já voltou Toda a minha história Começa a missa E aí O rapazinho sobe lá E faz assim Leitura Aponta Acho que deveria ser ensaiado Só que ele apontou Leitura do livro Do profeta Jeremias Primeira leitura da missa Antes de você nascer Esse Geraldo 90 Eu te conhecia Espera só um pouquinho Rafael Tem uma surpresa Para você Tem uma pessoa Que Que mandou um vídeo Justamente sobre Essa passagem bíblica Que você citou agora Tá pronto aí? Roda aí pra gente ver Vamos lá Antes mesmo de te modelar No ventre materno Eu te conheci Antes que saísse Do seio de sua mãe Eu te consagrei Eu te constituí profeta Para as nações O que que essa pessoa Que deu É minha esposa A Lília Aí vocês quebram Eu não consigo fazer Eu peguei mais Toda vez que eu escuto Essa passagem Quando eu leio ela É Deus me dizendo sempre Cara Eu nunca desisti de você Porque quando eu escutei Essa passagem A primeira vez Ali na igreja Peter estava drogado Cara Eu estava zoado Eu lembrei Daquele quarto De quando eu tinha pedido Para Deus falar comigo Deus não falou Mas aquela palavra Entrou como uma flecha No meu coração E eu caí de joelhos E eu chorava Eu chorava Eu chorava E passava um filme Na minha cabeça Assim De todos os tempos Da minha vida E eu escutei Uma voz De dentro para fora Que me disse Rafael Você é o meu filho Eu nunca te abandonei Eu não fui buscar O seu presente Aquele dia que você fez Para mim Porque o maior presente Que eu tenho É você E eu senti algo assim Levanta Eu levantei Quando eu levantei Eu tinha acabado a missa Então eu chorei A missa inteira E quando eu terminou Eu já não estava mais Com o efeito da droga E o padre O paroco da nossa igreja O padre André Estava sentadinho Rezando o terço No banco Me olhando E ele falou Meu filho O que te aconteceu? Eu falei assim Não sei Só sei E contei para ele Ele falou Olha Você foi visitado Por Jesus Nessa manhã Passa a manhã Na sacristia Outro dia eu passei E ali começou um processo E ele me encaminhou Para o grupo de jovens Da paróquia Que era o grupo Da renovação Daquele tempo O padre André Para quem não sabe Hoje ele é servo de Deus Está em processo De beatificação E foi a primeira Primeira pessoa Que Deus colocou Na minha vida Para poder começar o caminho Depois de uma semana Eu fui fazer um rebanhão Fiz um encontro E ali Assisti uma pregação Do padre Jonas Que falava sobre Ser santo Santos ou nada E desde então Eu acompanhava a canção nova Eu acompanhava o professor Felipe Para poder aprender Sobre a doutrina da igreja Sempre fui muito estudar E aí Me envolvi mesmo Comecei a fazer a primeira Catequese Fiz a primeira comunhão Fui crismado E fui de cabeça Para a igreja Porque Todo aquilo Aquele vazio Que eu tinha dentro de mim Eu comecei a encontrar Em Jesus Eu queria conhecer Eu queria conhecer o Senhor Só que eu tinha um problema Em casa De alguma forma Meu padrasto Ele era um homem Muito bom Só que quando bebia Se tornava outra pessoa E meu padrasto Ele era de outra religião De uma religião Afro-brasileira Que não é Não condiz dizer o nome aqui Mas você já entende Ele não deixava eu ir E ele era presidente Da federação Dessas religiões E tinha muita violência Em casa Por isso Até que no ano Na virada do ano De 99 para 2000 A gente teve uma briga Muito feia em casa E eu queria ir para a missa Porque eu queria receber No dia de plenária No ano jubilar E fui para a igreja Toda arrebentada De porrada Que eu tomei naquele dia E eu sentei No mesmo banco Da igreja E eu falei para Deus Senhor Se você não mudar A situação em casa Hoje eu mato esse homem E eu fiz Um outro voto Eu ia matar ele Não é meu pai Como que me bate Desse jeito Por causa disso Eu perdi 40% Da audição Do meu ouvido esquerdo Começa a missa Meu bispo na época Mudou a leitura Porque era a leitura Do chamado dele Começou Primeira leitura Leitura do livro Do profeta Jeremias De novo E o evangelho Era Amar os vossos inimigos E fazer bem Os que vos odeiam Eu entendi Que Deus me pedia De perdoar E eu não sabia como Voltei para casa Rezando o terço Pedindo a Deus Me ajudar Quando eu chego em casa Encontro meu padrão Sentado no sofá Bêbado Ele se aproxima E diz Rafael Eu quero pedir Desculpa para você Nunca tinha pedido Pernão Eu o abracei Fiz sinal da cruz Na testa dele Fiz uma ave maria E caiu no chão Fiquei assustado Fui para o meu quarto Que eu não estava entendendo nada Daqui a pouco ele voltou E disse O que você fez comigo Porque eu vi um clarão Que entrou aqui Quando eu vi Eu estava no chão E aí eu tive a oportunidade Daquela noite Falar de Jesus Para ele Do que Jesus Tinha feito na minha vida Ele pediu perdão E aí eu liguei Para o padre André Para o padre André Atender ele em confissão Que fazia 28 anos Que ele não se confessava O padre André Marcou as 4 horas da tarde 3h30 Eu e minha mãe Fomos procurá-lo Em casa Porque a gente não estava encontrando ele A gente encontrou ele Caído no chão do banheiro Então eu e minha mãe Arrastamos ele até a sala E ele Com os olhos grandes Olhava para mim Para minha mãe Segurou firme na minha mãe E disse Obrigado por essa noite Meu padrasto faleceu De infarto fulminante No nosso colo No meu colo Na verdade Então meu padrasto morreu E no velório dele Enquanto eu chorava muito O padre André Disse para mim Meu filho O perdão que você deu Nessa noite Antecipou E abriu as portas do céu Para o seu padrasto Pode pedir interção dele Porque ele foi para a glória Que você o perdoou Ali Senti que Deus tinha algo a mais Para mim E foi aí que eu conheci A aliança de misericórdia Minha comunidade E decidi entrar E dar a minha vida Nesse tempo Coisa linda Sem palavras Para aquilo que Deus faz E ele tem um Um caminho tudo próprio A gente não percebe Deus Só se a gente fizer Muito esforço intelectual É um esforço intelectual Muito grande A gente precisa ter mais fé Para acreditar que Deus não existe Do que para Acreditar que Deus existe E ele fala com a gente De um jeito que só a gente percebe Assim como falou com você Né Rafael E esse padre Você falou aqui No intervalo com a gente Eu queria pedir para você Falar para a gente Sobre O caminho Que esse padre percorreu E o que ele é hoje Né Fala um pouquinho Desse padre que recebeu você O padre André Ele nasceu em Trento Na Itália Ele é da congregação De Jesus Sacerdote Ele veio para o Brasil Um dos primeiros Dessa congregação Que tem um trabalho De cuidar de padres Sobretudo de sacerdotes Em crise E ele veio para Barretos Muito novo E ali ele começou Todo apostolado O padre André Era um homem Do povo Qualquer problema Na cidade Era o padre André O padre André Era exorcista Mas sobretudo pai Todos os jovens Da minha geração Até hoje Chora a partida Do padre André O padre André Era uma pessoa Que tinha uma sensibilidade De poder olhar Na sua alma A gente na confissão Quando eu confessava com ele Era meu confessor E depois meu diretor espiritual Também Ele Se confessava com ele Ele falava assim Não, você esqueceu isso Falta isso Falta aquilo outro O que está acontecendo O que você fez ontem Olha que você estava Em tal lugar ontem Assim, assim, assim É guçado o dom de ciência Guçadíssimo E Ele faleceu Em dor de santidade mesmo Já tem muitas graças Que estão acontecendo Então O bispo Dom Milton Kenan Em 2010 Se eu não me engano Abriu o processo canônico Para a canonização dele Então Ele já é reconhecido Pela igreja Como servo de Deus Que lindo E agora Ele vai passar A ser venerável Que é antes De tornar beato A gente fala do PHN Sabe, Rafael E você que está em casa A gente fala do PHN Fala de lutar contra o pecado Porque A gente corre o risco De nessa vida A gente Lutar por tantas ideias Só que Queridos Ideias do mundo O mundo O que muda o mundo São os santos O que Deixam marcas Aqueles que deixam marcas Que o tempo não corrói Neste mundo São os santos Os santos São aqueles Que Deus escolheu Para através deles Transformar o mundo E como que a gente Transforma o mundo Deixando Deus No coração De cada pessoa O Rafael Teve a oportunidade De cruzar O caminho De um santo E Deus Se utilizou Daquele santo Para trabalhar No coração Do Rafael Ah meu irmão A santidade Pode mudar A sua vida A santidade Pode mudar A sua casa A santidade Pode mudar Os seus filhos A santidade Muda tudo Como é que Começa isso? Começa hoje Dizendo não Ao pecado Dentro da mesma Sigla do Por hoje não Nós tivemos Uma nova inspiração Que diz Daquilo que é A história Do PHN Rafael A gente sempre Olhou para o PHN E viu Por hoje não Por hoje não Vou mais pecar Hoje A gente olha Para essa sigla Que está aí Na sua tela E a gente também Vê Projeto Homens Novos Homens Novos Para um mundo novo Esse homem novo Essa mulher nova Ela precisa ser Um projeto O principal projeto Na sua vida Na minha vida Na nossa vida Sabe por quê? Porque a santidade Muda tudo Eu tenho essa certeza No meu coração De que muitos corações Estão sendo tocados Agora Com essa expressão A santidade Muda tudo A santidade Muda tudo Tá bom? Bom, deixa eu fazer Uma perguntinha aqui Para o padre Gilberto É Aliás, perdão É uma outra pergunta Aqui para o Para o Para o Rafael Rafael O que que você Poderia dizer agora Para uma pessoa Que está em casa Com dificuldade De perdoar alguém Seja livre Porque quando você Perdoa Você deixa Aquela gaiola Que te prendia E ir embora Ela nem é aberta Ela vai embora Fica você O perdão Ele é a capacidade Que se tem De entregar O que que é o perdão? O perdão É você entregar O seu direito de justiça Nas mãos de Deus Sabendo que ele não vai agir Como você Ele vai abençoar Ele vai fazer Prosperar Então você Perdoe E você vai aprender A ser uma pessoa melhor E a ser livre Coisa maravilhosa A gente vai para o intervalo A gente tem Muita coisa para viver ainda Nesse PHN Mas agora A gente vai voltar no próximo bloco Nós vamos rezar Mas agora Do jeito que você está Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração E deixa Deus intervir Naquele lugar Que você nunca deixou Ninguém entrar Sabe aquele lugar secreto? Você guarda As sete chaves Você não conta para ninguém Deixa Deus entrar nesse lugar Deixa Deus entrar Nesse lugar secreto Nesse lugar escuro Toda vez quando você Pensa nesse lugar Você lembra daquela situação E volta para você Aquela mágoa Volta aquele ressentimento Deus quer entrar Neste lugar E ali naquele lugar O Senhor O Senhor quer instaurar Um tempo novo Que o Senhor Que o Senhor Verdadeiramente Provoque em você A real vontade De ser livre Se liberte dessa dor Em nome de Jesus Nós vamos pedir A intercessão dos santos anjos Essa cura vai acontecer Essa noite Essa liberdade Que você tanto procura Vai chegar nessa noite Porque, repito A santidade Muda tudo Escuta essa canção A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Escuta aí Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido Sentido na vida Minha alma encontro Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede Da Tua graça Cada dia Mas Sou mais forte Ou mais longe Quando aqui Estar Com palavras de amor Manifesta Manifesta O Teu poder Manifesta Senhor A Tua Força Manifesta Senhor Neste lugar O Teu Grande amor Que tudo pode Curar Curar Manifesta Manifesta Senhor O Teu Poder Com prodígios Milagres Sinal Manifesta Senhor Neste lugar O Teu Grande amor Que tudo Pode Curar Neste último bloco do programa PHN Nós vamos pedir isso Manifeste Senhor o seu poder A sua força Tá bom? Fica com a gente Que nós vamos rezar Por você Nós vamos pedir Para que os santos anjos Cheguem até onde você está Para que a graça de Deus Seja abundante na sua vida Tá bom? Fica aí com a gente Que a gente está Se encaminhando para o finalzinho E eu tenho certeza que Deus Tem algo Muito especial Para a nossa vida Nessa noite Nesse momento de oração Aqui no PHN Beleza? Bom Último dia da campanha Do projeto Aliás Desculpa Última terça-feira do mês Nós estamos em reta final De campanha Do projeto Da minha alma Que é o projeto Que mantém todo o sistema Canção Nova Em funcionamento Tá bom? Então nós estamos com Uma iniciativa aqui dentro Do programa PHN Que é o PIX PHN Jovem Beleza? PIX PHN Jovem Você vai Entrar lá no PIX.doação Arroba Canção Nova .com Esse é o endereço Para o PIX Entra lá No aplicativo Do seu banco E através Deste e-mail PIX.doação Arroba Canção Nova .com Esse endereço De e-mail Você faz A sua contribuição Através do PIX E a gente Cariosamente Vai tentar dar Um presentinho Para você Beleza? Então Não é sorteio É um presente A gente vai escolher Alguém aqui E essa pessoa Vai levar Esses seis livros Olha só Que interessante Rafael Vou mostrar Vou fazer questão De mostrar Uma doação A galera Está perguntando Aqui Peter De quanto Tem que ser Essa doação De PIX Não tem valor Estipulado Qualquer valor Para você Ajudar A Canção Nova Na verdade A continuar Com esse trabalho De evangelização Se não fosse A Canção Nova O trabalho Pelo sistema De comunicação Talvez Você não conheceria A história Do Rafael Por exemplo Uma história Que está Assim Tocando tanto O coração Da gente aqui E mostrando Como Deus Intervém sim Na vida das pessoas Deixa eu mostrar Aqui Olha esse PIX Aqui Gente Quem fez esse PIX Foi a Andra Carolina Isso Andra Carolina O nome do usuário Aqui Olha o PIX dela Gente Ela fez para a gente Um PIX De um real Um real Olha E já está participando Aí Quem sabe Não vai Esses seis livros Para a casa dela Mas o principal Não são nem A premiação Nada Dos presentinhos É um agrado Nosso Mas o principal É a gente Ajudar de alguma maneira Para que essa obra Não pare De evangelizar Tá bom? No final do programa A gente também vai fazer Uma escolha E vamos achar alguém Para dar esses Seis livros Tá ok? Dentre eles Uma verdadeira relíquia Viu gente? O livro Jovens Sarados Do Padre Léo E o livro Geração PHN Uma reedição Do nosso querido Monsenhor Jonas Abib Tá bom? Vai lá Tira prints Misturei tudo Tira print Do PIX E manda no direct Para a gente Tá ok? Para você estar participando Aí Vamos lá Rafael Vamos numa linha Temporal agora Para a gente concluir A sua história Tá? Seu padrasto Morreu Ali no seu colo Isso Você Teve ali A experiência De perdão Para com ele Mas ainda Deus tinha Algumas coisas A realizar Na sua história Tá? Vamos começar Pelo seu chamado Tá? Quando foi que você Se sentiu chamado Pra se entregar A Deus Numa comunidade? Foi quando No velório Do meu padrasto O Padre André Disse pra mim Ele está Hoje com a morte Do seu padrasto Começa uma nova vida Na tua vida Preste atenção Nos sinais de Deus Então eu comecei A perceber Que desde os meus nove anos O Senhor me chamava Para as nações Sempre tive um sonho De pregar E ir para o mundo Anunciar o evangelho E tudo mais Passou-se Dois anos Eu conheci Aliante de Misericórdia Através do Padre Henrique Que é o meu pai Espiritual na fé Hoje Meu fundador Um abraço pra ele E eu entrei Pra comunidade Fui pra São Paulo Fiz o tempo de formação E um ano Que eu estava Na comunidade Depois Eu voltei em casa Então quando eu volto Em casa Mamãe tinha saído Pra viajar Foi visitar Uma tia E eu fiquei Em casa sozinho E nós na Aliança Nós trabalhamos Com moradores de rua Então eu fui na praça E peguei Todos os mendigos Que tinham na praça E levei pra minha casa Dei banho Cortei cabelo Fiz tudo No outro dia Eu fiz a mesma coisa No terceiro dia Veio só um E esse que veio em casa Ele estava muito ruim Estava bêbado Ele estava conversando A gente conversou bastante E ele disse pra mim Olha, eu não sou morador De rua não Eu sou um homem Trabalhador Só que eu tenho problema Com bebida E na conversa Com esse homem Eu descobri Que era meu pai Você está brincando Eu encontrei meu pai Biológico Na casa da minha mãe Acolhendo alguém Que eu achava Que era um morador De rua Na verdade Era meu pai Meu pai Trabalhador Só tinha problema Com álcool Ali quem quase Teve um infarto Fulminante Fui eu Eu entrei pro quarto Eu falei Não é possível Como assim? Porque ele disse Eu sou pai Do filho da Ruth E eu falei Eu sou filho da Ruth Que você está falando Filho da Dirce E tudo mais Ali foi um processo De pentecoste E misericórdia mesmo Eu o abracei Eu disse Quantas vezes Eu quis te encontrar E ao mesmo tempo A vontade de abraçar E bateu Mas foi um processo De perdão ali Deus fez muito Graças a Deus A comunidade me ajudou bastante E eu Meu pai A gente se reconciliou mesmo Meu pai Se reconciliou com a minha mãe No sentido de voltar A conversar com ela Foi linda a história Passou-se o tempo Com 23 anos Eu fui enviado Em missão Pra Portugal Pra Europa Pra abrir as missões Da Aliança de Misericórdia Na Europa Então eu morei em Portugal Abri a missão de Portugal Depois abri a missão Da Polônia E quando nós estávamos Na Polônia Em 2012 Eu estava pregando Pra 800 padres Estava contando essa história Pra uma diocese inteira Era um retiro Pra sacerdotes Tinha 800 sacerdotes E 3 bispos Nesse dia Estava junto Com o Padre Henrique Também Quando terminei De contar a história Chega a notícia Da minha esposa Que na época Era minha namorada Mamãe estava tentando Falar comigo E não conseguia Meu pai tinha falecido Meu pai teve um problema Na úlcera Que ela tinha no estômago Estourou E meu pai Nas últimas horas De vida dele Ele dizia Diga ao Rafael De vir logo Que eu quero despedir Do meu filho Então o papai morreu Pensando em mim E eu não pude Seputar meu pai Naquele ano De 2012 Na missão da Polônia Morreu o papai Dia 13 de maio Depois minha tia Outra tia Morreu 11 pessoas Na minha família Naquele ano Então pensa Um menino Fundando uma missão Junto com a fraternidade Responsável de missão Linha de frente Entra em depressão Como que você vai Sepultando um Atrás do outro Bom, mas a história Continua Naquele dia Que meu pai morreu Os bispos E os padres Falaram assim Hoje à noite Nós vamos mudar O programa do retiro O bispo disse Cada padre Vai voltar pra sua casa E vai celebrar Uma missa Pela vida Do pai do Rafael Papai recebeu 800 missas Em um dia só Pela alma dele Meu Deus Que graça Então Meu pai também Foi caputabutado Pela misericórdia Pro céu Passou-se o tempo Naquele ano Eu tinha que voltar Pro Brasil Porque fazer caminho De namoro Igual aqui Na Canção Nova E voltei Pra poder Encontrar com a Líria Só quando eu chego No aeroporto O que acontece Naquele inteirinho O meu tio Irmão da minha mãe Que não queria O meu nascimento Lá atrás Ficou doente Durante o tempo Amputou a perna Enfim Minha mãe foi buscá-lo Lá em Goiás E levou pra morar com ela Então meu tio Teve um problema sério De aneurisma Também De derrame cerebral E minha mãe cuidava E minha mãe cuidava dele Trocava as fraldas Fazia tudo Meu tio não era batizado E eu sempre pedia Pro padre Poder ir lá Conversar com meu tio Pra dar os sacramentos Pra ele Porque eu tinha medo Meu tio morrer Sem os sacramentos Então quando eu chego No aeroporto De Guarulhos O padre fala Rafael corre pra Barretos Porque seu tio Tá internado Eu chego em Barretos Peter Tava a família inteira reunida Todos os sobrinhos Os irmãos Todo mundo A minha tia me disse Minha tia Fátima Só tá faltando você Ele tá esperando você Rafael Só faltava eu Da família inteira Então eu entro dentro Encontro meu tio em coma E ali no leito de morte Eu começo a conversar com ele E dizer pra ele Olha eu sei De tudo que aconteceu no passado Eu quero dizer que você tá perdoado Vá com Deus E eu ligo pro padre Padre O meu tio não é batizado Por favor O senhor pode vir Batizar meu tio E o padre disse Olha eu estou em Severina Eu não vou conseguir chegar Mas Em leito de morte Nesse caso Você pode batizar meu filho E aí a história Eu que fui batizado No leito de morte Quando criança Agora ali Eu pego então Batizei meu tio E eu disse a ele Tio Paulo O céu Tá de portas abertas pra você Deus não é um juiz Que te espera com Uma vara Pra poder te Te fustigar Mas é uma criança Que te espera Pra pegar no colo Era véspera de Natal E hoje você vai passar o Natal Deu um abraço na avó E eu fui falando E aí começou a escorrer lágrimas Do olho dele Porque em coma Ele ainda me escutava Então ali no leito de morte Eu o batizei Dei um beijo na testa dele Saí do quarto Dez minutos depois O médico veio e disse Faleceu Assim termina a minha história De misericórdia Deus ele Meu Deus É isso Rafael Olha Eu estou de fato Impactado com a sua história É por conta do Do Das Das amarras Assim Do como essa história Foi sendo Como a trama De um De um tecido Entrelaçando E formando Algo É inevitável Não ver Deus agindo E curando você Em cada um Desses detalhes Da sua história Quando uma pessoa Se depara Porque você é O evangelizador Quando uma pessoa Se depara Diante de você É Em crise de fé Ou até mesmo Talvez É Não acreditando muito Que Deus existe Né Uma pessoa Que se depara Com a gente Deus não existe Deus não olha Para mim É Qual Qual o fator Qual o fator Que te vem mais A memória Nessa Nessa questão Da pessoa falar Que não acredita Em Deus E de repente Você Você se arremete Na sua história E qual Fator Mais Evidencioso Que você percebe Da existência De Deus Qual desses fatores Para você É o É essa imagem Que você tem Na sua camisa É desse abraço Quando Na teologia A gente aprende São Tomás de Aquino Tem as cinco vias Que ele ensina Sobre A existência De Deus Que pode provar-se Racionalmente A existência De Deus Mas para mim A existência De Deus Não é a teologia Que explica Não é a filosofia Não é a intelectualidade É esse abraço É Deus O tempo inteiro Apesar de eu Não acreditar Em mim mesmo Apesar de eu Vender tudo Que tenho Vender os meus valores Ir para os porcos O pai Que não desistiu Que espera Que abraça Que assume De novo Que gera Então quando Alguém fala Para mim Eu não acredito Em Deus Eu digo sempre Para ela Não tem problema Deus acredita Em você Como acreditou Em mim Num tempo Em que eu Também não Acreditava nele Se eu pudesse Sintetizar Tudo é sobre O amor PHN é sobre Um amor maior Por que eu Por hoje Não vou mais pecar É porque eu quero Amar alguém Que me amou Por primeiro Não é sobre Simplesmente Ser um ato Heroico De não pecar Porque pecar Você vai pecar Todos os dias Mesmo você Dizendo Que por hoje Não Mas é o fato De que você Acolhe na tua Vida Esse amor Que decidiu Fazer morada Em você A música Que você Contava no início Você Seu coração A minha vida É uma extensão Da morada De Deus Deus se apraz De poder sentar Com a gente A mesa Igual nessa conversa Aqui E poder se alegrar Que bom Estar aqui Nesse lugar E falar com você Na sua casa E dizer pra você Isso Deus Não desiste De ninguém Deus Não desiste De ninguém Agora você Disse algo Pra nós Aqui Júlio Pode fazer O fundo Da música Pra gente Rezar Você disse Algo Aqui Nos bastidores Aqui do programa Rafael Sobre É A presença O vínculo Dos santos anjos Com o propósito De não pecado Pega ainda Eu achei Incrível isso Cara A gente não poderia Encerrar de outra maneira Se não Você Trazendo isso Que você trouxe Aqui no bastidor Pra quem Tá acompanhando a gente Agora Por que você tem Um anjo da guarda Essa é a pergunta Que sempre me fazem Você tem um anjo da guarda Porque Deus Ele é amor E quem ama Cuida Deus Ele criou O mundo invisível Os anjos E o mundo visível Que somos nós Quando você Foi concebido No vento da tua mãe Deus se manifestou E enviou um anjo Pra cuidar de você Você é músico Você vai entender O que eu vou dizer agora O anjo Ele canta Canções e Composições De músicas No céu E quando ele desce E quando a nossa mãe Nem sabia que estava Grávida de nós Peter O anjo Ele muda A melodia dele E a canção dele E as composições Você Se tornou Parte das composições Dos louvores Que o teu anjo Canta no céu E Deus Deu ordem Aos seus anjos Para poder Te conduzir No caminho Te guardar Então o anjo Ele está presente Para nos auxiliar Contra o pecado Contra os ataques De satanás Contra tudo É ele Que nos amou Por primeiro Eu traduzi uma oração Do cardeal Henri Nilma Que ele diz assim Nem os amores Da Virgem Maria Que é o melhor Nem a proteção De São José E de São Miguel Que é tão conquistadora Me foram dadas Mas a você O Senhor deu Quer dizer O anjo da guarda É o primeiro contato Que a alma nossa tem Com um ser diferente Da gente Com os santos do céu O teu anjo da guarda Desde quando você Foi concebido Com a idade que você tem Com a minha idade De 39 anos No momento da concepção Até agora Nesse momento Que eu estou Nesse PHN Ele está aqui O tempo inteiro Rezando Intercedendo De joelhos Clamando a Deus E eu sei Que nos momentos Eu começo o prólogo Do livro Dizendo isso Que quando eu me esqueci Dele No tempo em que Eu me perdi Na adolescência Era ele Que intercedia A Deus pedindo Para eu voltar Para casa O fato de você Ter um anjo da guarda E essa ligação Com o PHN Projeto Homens Novos Por hoje não vou mais pecar Essa realidade Por que homens novos Por que não hoje Mais pecar Porque eu não fui feito Para viver só aqui Eu não fui feito Só para terminar Os meus dias aqui Eu fui feito Para terminar os meus dias E começar novos dias Na presença Junto com os anjos Então meu anjo Está aqui O tempo inteiro Para me lembrar Que o céu Faz companhia Na minha vida Até mesmo no pecado Para que eu possa Voltar para casa Um dia Que incrível Esse conteúdo E muitas outras Questões Sobre os anjos Que é imprescindível A gente ter A gente tem que estreitar A nossa relação espiritual Com os santos anjos Esse livro do Rafael Aqui com certeza Vai ajudar Todos nós Eu vou fazer questão de livro Rafael Todo livro Que bom Fica honrado É um presente Muito bacana Deixou uma dedicatória Aqui para mim O mistério Do anjo da aguada Um companheiro Para a vida toda O Rafael Como é que faz Para adquirir Esse livro Esse livro Você pode adquirir Pela loja Canção Nova Ele já está disponível Também Mas também Você pode adquirir Também Na minha livraria Livraria Rafael.com E ali Você adquirindo O livro Na minha livraria Você recebe Ele autografado Que legal Muito bem Vamos rezar então Vamos Vamos Ficar de pé aqui Chega aqui pertinho Aliás Vamos lá perto São Rafael Ali A nossa produção Preparou aqui Mandou aqui Tem muitos testemunhos Chegando aqui também Sobre Sobre o programa De hoje Muita gente Mandando sua doação Em Pix Tem um testemunho Vou ler ele rapidinho Lindo testemunho Do Rafael A santidade mudou A minha casa Com a perda Do meu irmão Pela dor Gadição E depressão Há três anos Vou preservar Aqui a identidade Da pessoa Porque mandou No direct Hoje A minha família E eu Nos fortalecemos Na fé em Deus E por meio Das missas E programação Da canção nova Nos sustentamos Nesta conversão Sentimos a intercessão De Maria E o amor De Deus Por todos nós Na certeza De que meu irmão Descansa no colo Do pai E aqui Toda minha família Foi restaurada Pelo sangue De Jesus Em maio A minha família E eu Estaremos no Acampamento Mariano Na canção nova Está aí Uma irmã Que fez uma doação Para a gente aqui Através do Pix Dizendo que o Senhor Está intervindo Mesmo após Um acontecimento Trágico Que foi a perda Do irmão Por conta Das drogas Vamos rezar juntos Coloca aí A mão no seu coração Mais uma vez E eu peço Senhor Que agora Na presença Dos teus Santos anjos Estou pedindo agora Pelo anjo Da guarda De cada um Que nos acompanha Agora Que o Senhor Visite Esta alma Visite Esta casa Visite Visita Senhor Esses pensamentos Visita esse trauma Senhor Esse trauma De infância Visita esse trauma Lá na gestação Jesus Visita Senhor Porque O Senhor Tem O poder De curar Curar De toda a maca Que ficou no passado E que impede Tem impedido Esse irmão De caminhar Progredir Progredir Na vida espiritual Progredir Na vida Como um todo Sim Senhor Liberte agora Esse meu irmão Essa minha irmã Desse Dessa ferida Com relação Ao seu pai Vem Senhor Agora Libertar Este filho Desta falta De perdão Com relação Ao pai Desta falta De perdão Com relação A mãe Vem Senhor Vem Senhor Agora O Senhor Tem poder O Senhor Tem poder De tocar Nós invocamos O teu nome Jesus Vem Senhor Cura cada um De nós Liberte A cada um De nós O Senhor Tem poder De curar E libertar E libertar E libertar A cada um Invocamos O teu nome Senhor Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos Invocamos A tua presença No meio De nós Invocamos O teu nome Nesta noite Jesus Invocamos O teu nome Invocamos Invocamos O teu poder Invocamos A tua presença Manifesta No meio De nós Manifesta Esta noite Senhor Manifesta Senhor O teu Poder Manifesta Senhor A tua Força Manifesta Manifesta Senhor Neste Lugar O teu Grande Amor Que tudo Pode Morar Manifesta Senhor O teu Poder Com prodígios Milagres Sinais Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Senhor Neste Lugar O teu Grande Amor Que tudo Pode Curar O Senhor Me mostra Agora Uma pessoa E você Pegou Uma foto De alguém Que já Faleceu E você Não teve A oportunidade De viver O perdão Com essa Pessoa O Senhor É o Senhor De todas As coisas A santidade Muda tudo Querido Mesmo Após Da morte Dessa Pessoa Esta Ferida De falta De perdão Está sendo Curada Agora Você está Olhando Essa foto Sentindo Muita Saudade Muita Muita Dô Muita Remorso O Senhor O Senhor Está libertando Agora Irmão O Senhor Está libertando Você Agora Minha irmã O Senhor É o Senhor De todas As coisas Para Ele Não há Impossível Para Ele Não há Impossível O Senhor Está libertando Você Libertando Você Definitivamente Desta 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 Marca Deste Remorso Essa é a palavra Deste Remorso Obrigado Senhor Por aquilo Que o Senhor Está fazendo Agora Muito obrigado Senhor Bendito Seja Bendito Seja Curados Nós te agradecemos Você Sentir Rafael Seis livros Porque A sua vida Foi marcada Pela intervenção Do Senhor Nada mais justo Do que marcar Esse momento Com esses seis livros Tá bom Manda aqui depois No direct O seu endereço Para você receber Esses seis livros Aí na sua casa Tá bom Ao mesmo tempo Eu agradeço A todas as pessoas Que participaram Com o Pix Essa noite Para ajudar Na missão Da canção nova Tá Repito Não foi sorteio Não é uma premiação É um incentivo Que essa noite Foi para essa irmã Que partilhou A sua história Conosco Mas Do fundo Do meu coração Muito obrigado Por você Que mandou O Pix Dessa noite Tá ok Não importa o valor O que importa É a gente Participar Deus te pague Tá bom E agradecendo Essas pessoas Que participaram Hoje Pelo Pix Ou talvez você Que participou Acompanhando o programa Quero agradecer Também meu irmão Rafael Obrigado meu irmão Que história linda Irmão Amém Que história linda Ó Contamos com você Mais vezes O PHN tem tudo A ver com a sua história Então eu conto com você Para você voltar Amém Trazer mais conteúdo Para a gente Que a gente precisa A disposição Acampamento PHN A gente vai pegar você também Tô aí Tô dentro Deus te pague Obrigado meu irmão Deus te pague mesmo Obrigado equipe Obrigado a cada um Que esteve aqui conosco Essa noite Padre Valeu Sua benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Dos santos arcanjos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Obrigado Brasil Deus abençoe a todos Acompanhe aí as mídias sociais Do PHN Para sempre ter Um conteúdo a mais Para você buscar sempre A santidade Manifesta Senhor O seu poder Até a próxima terça Se Deus quiser Vamos lá Cantando junto Manifesta Senhor Manifesta Senhor O teu poder Manifesta Senhor A tua força Manifesta Senhor O teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta Senhor O teu poder Na Bíblia o número 40 É frequentemente citado Para representar períodos E 40 dias Ou 40 anos Que antecederam Ou marcaram Fatos importantes Por exemplo Os 40 dias de dilúvio Os 40 dias que Moisés Ficou no Monte Sinai Quando ele recebeu As tábuas da lei Os 10 mandamentos De Deus Os 40 dias Que Jesus ficou No deserto Que antecederam A sua vida pública E os 40 anos Do povo No deserto Que antecederam A entrada Na terra prometida K Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma